DJ Greer, DJ Greer Originalidade é o foco, um tá pensando que eu tô puro Outro tá pensando que eu tô buscando, mas a cega evoluindo Fazendo o nosso vento, o sentimento é de vitória Alô, tigueira, nossa hora Ah, Igor Guilherme tá na house, sabe entrar e pilado DJ Greer, Greer, Greer Qual é o destino? Fernando de Noronha Tipo racionais, burguesinha e maconha Tomaram banho de sais, minha vida tá uma zona Energia caótica, eu carrego das piranhas Raboguini buchos, ninguém tá por opcional Algumas que cobram o preço, mas não valem o real E nós envolve, não assume nossa cara no jornal Viga dois, é escravidão de lá, lá na capital Eu te boli, rocaria de MC, não tinha nada E nós investe, multiplica pra votar pra mim Salve, tigueira, hoje nós tá assim A vida é paletiza, que tem vários bico brim Tá pilado, tá rico, bem, eu vim Medindo de DJ Greer, né? Eu tô charradão de gim Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoar do couro comer O filho chora, mas não vê Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoar do couro comer O filho chora, mas não vê Acharam que eu dormi nessa madrô Tava memé comendo puta Falei que eu rá de ninguém, subiço no meu tela Esposa de mim, tem esse zóio de tantela Quase se diverte, vive a vida, novo chefe Que bancar selecionada, paga, passar de alegria No modo Revo, feste, nenhuma vida de moleque Como posto na internet, mostro como vivenciar Tenho outros larezinhos, tá sagacidade Eu mando até de noção, sabe da ação do meu herdeiro Tudo nefraude, tudo conta de verdade Mais de três milhas na house e do pai no Rio de Janeiro Preto e dinheiro, são palavras e vai Então nós bota pra vocês com o povo é que faz Tô baseado só em fatos reais Que os querem ter e os bigode boiados Quer encostar com o tempo em grana No fim de semana Liga e fala que tá com saudade da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação eu toco a meca Ela vem de testa No umbigo enquanto eu acelero Se brotar na reta, com certeza a noite pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Os picos tão se perguntando O que é esse favelado na poste do ano? Ops, é o tá do alemão roucando O que o engolguilha me anda pensando? Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bode Revoar do couro comer O filho chora, mas não vê Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bode Revoar do couro comer O filho chora, mas não vê Na cidade eu trovo invadias e a voada copa em chama Tão novo de idade, gordo, o chão saiu da lama Fernando de Nourão é um meca de velho e o branco Fuma no charuto, cubano que vida massa Eu sou original, acabo do racional Mente visionária, levada de marginal Igor Guilherme ainda é tudo Ela disse que eu sou mau Devem ser por isso que elas tão pagando Com a moral pra ela eu tô Toda noite no flat Ela aplaça com a amiga E as coisas acontecem Sem estresse, bola outro beck Joga pro seu black Famosa na internet, deusa do boquete Tipo V27, fecha a boate Quero ser paulista, dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A preta bem de frente Com o olho é de maldade Tipo VV27, fecha a boate Quero ser paulista, dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A loura bem de frente Com o olho é de maldade Fumando um de remédio Noites vazias, copos cheios Sacra a cidade Preveja meu dedo do meio Toma deva neve Raburando até a ponta Tu não me afronta Não confio nem na minha sobra Mente turbulenta Entre anjos e demônios Sem sentimentos Zerando todos meus neurônios Com patro e moro Famela do fogo na fome Viver vida de luxo Multiplicando o cifrão Chota em cima de chato Os menos estão em ação É bola pra bandido Na suíte da mansão Soco na costela Pra deixar a guardação Vivendo Nas loucuras da madrugada Faz tempo que eu não vejo Mais a cama da minha tata Se eu tô com zero A noite virou abrigo Acelera bem Do lado da loira sorri Vivendo Se o dinheiro tá caindo Os menos tá vivendo O dado sempre comigo Porque eu mais só não explano Não tem nem motivo Não mexe a cabra Mas eu não sei Ninguém sabendo Não explana Se vai sair incomodando Abriu uma zona Vou ter minhas mulher Pra tomar tudo pronto Mas tem a senha da parada A noite poli Sempre é vida Tem mulher bala bebida Se o seu pedido tá feito Hoje eu vou realizar Se não tá vivendo A pampa Na sua mente Só com cana Vai viver o melhor da vida Só vem dar pra socorro Eu não ia fazer nessa zona Capurando a bomba Cercado de pecados Capitada Os valores se vertendo Mas ninguém tá puro E pra mim tanto não há Mas sequência de denota Essa puta do meu lado Nem fala meu idioma Ligue já falou Que se amarra na espiranha Fazendo salseiro Todo dia da semana Cercado meu dourado Rescajou o raquimote Mas você se escavalou A milha nessa pote Dois pente alongado O meu dão cacassorte Forte, kit caro Sou ima de uma lote O ego já não consome Como antes Se tá chucro Você encante Meu mano Não se aproxima Dá na banca Ficada de artista Luivine, moestica Vem cá com a mente dela É tirar doce de criança Anjos e demônios No controle Destilados e licores Mil mulheres É amores Desse jeito a tropa avança Bem-vindos à terra da garoa Onde quem manda é a sonha Se eu tô cheio No meu bolso É forte, forte, forte Pro amor Se pá, virou, gostou Mas não tá jorra pelo ar E é impressionante o quanto Que o bote segue a lucrar Embaçando na cesta Das bebê que chega Um fator ou traçado Conquista sem se esforçar Eu sei qual a intenção Relação por prazer Venham se for isso A não ser isso Será o que? Porém que tá puro Só nasce sem se o bebê Pode falar Cê quer uma noite Só pra viver Muitas maneiras Cê pode se convencer De que O nosso bote É sem afronte Tá no dia do fim A fonte alonga As gostosanas Sempre vê que é assim Só as boi top Tá perto de mim Muitas maneiras Cê pode se convencer De que O nosso bote Sem afronte Tá no dia do fim A fonte alonga As gostosanas Sempre vê que é assim Só as boi top Tá perto de mim Muitas maneiras Calcinha no chão Luz não entende A vida do menor Sem coração Quem tá pegando forte A maçana de luxo Nós é o suporte Me fala aqui Que bom que essas tranqueiras Que tá tendo de monte O que faz elas ir Não consigo ter sentimentos Então tá bom pra mim Vou gastar meu dinheiro Com o puta salseiro Só tem maluqueiro Elas ficam à vontade Mais pra frente Contente Ela chama mais duas Amiga Eu pego sem massagem Quis conhecer a pegada Do mano pulga Na minha cama Assiste o Netflix Se pavirei o desejo Das vagabundo Rory já disse Que o fim é triste Que é só eu sexto Aí só volto na segunda Conta suas amigas De presente é pix Mas não sufoca Que eu tô na madruga Me deixe em paz Só quero ser feliz DJ Glenn DJ Glenn DJ Glenn DJ Glenn Tchau 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 Tchau